Um homem foi conduzido à central de flagrantes na última sexta-feira. Acusação. O mesmo teria realizado uma tentativa de feminicídio. O homem, segundo a própria polícia, já teria se envolvido em situações semelhantes. Só que agora ele desceu o sarrafo na própria sogra. A história é do garotinho da praia, o player da Tati Show, nas lentes do Rota. Vai! O que você explicasse aí esse caso, desse elemento que chegou aqui na central de flagrantes? A gente recebeu uma determinação do delegado-geral, o delegado Busqueico, a dar um apoio à delegacia da mulher, porque é a finalidade do grupo de apoio operacional GAL. E a gente foi desse apoio. Recebemos da autoridade policial lá um boletim de ocorrência, né? E o exame de corpo belito que dava conta de um crime de agressões contra uma senhora, já acredito eu, já de idade. E é um crime de feminicídio. A gente chegou até o local, conversamos com o possível autor, o acusado, e fizemos a condução dele aqui para a central de flagrantes, tendo em vista que o fato ocorreu hoje, pela manhã, e a gente tem aqui a materialidade através do boletim de ocorrência e de um laudo do Instituto de Medicina Legal, atestando que a vítima foi lesionada. E eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conversar com a vítima. Houve uma lesão, né? E a gente, como se trata de mulher, e tem um laudo, como eu acabei de dizer, vai estar sendo conduzido aqui ao núcleo para a município. Tem um fato ocorrido anteriormente com outra mulher. A gente não sei identificar qual é o fato, mas não é... já existe antecedente criminal. Com relação à questão com mulheres também. Principalmente o que aconteceu em uma lanchonete na Zona Leste, não foi? Exatamente, exatamente. Uma lanchonete na Zona Leste no passado. Foi bastante comentado na época, né, Jotá? Repercutiu em todos os meios de comunicação, na oportunidade. Tá certo. Obrigado aí ao Joatã Gonçalves, coordenador do CAL. Tá aí. Foi trazido aqui para a central de flagrantes pelo GAL. Agora vai ser ouvido o fato que aconteceu na última sexta-feira. Esse caso dele, no passado, aconteceu em uma lanchonete na Zona Leste, viu, Marcos? Ele estava se dirigindo a algumas mulheres, né, insultando, né, falando palavrões. Foi bastante repercutido. E agora, chegando essa acusação que ele teria agredido a sua própria sogra. Ela está bastante lesionada, né, não veio para cá, mas quem veio foi esse elemento, que não teve o nome revelado, mas que já está preso, veio aqui através do GAL. É o Francisco Filho, para o programa Rota do Dia, Realidade da Selva de Pedras, Marcos. Olha, tem um adagio popular que diz, pau que dá em Chico, é que dá em Francisco, né? Será que isso funciona no Brasil, Jonas? Será que funciona? Por que não divulgaram o nome do cara? Ah, ué, não entendi. Por que não divulgaram o nome dele? Todo dia nós mostramos aqui o Raimundinho da Boca de Fumo, o Chiquinho, arrombador, o Tripa, ladrão de bicicleta. Não sei! Por que não mostraram o nome dele? Por que não divulgaram o nome dele? Não sei! Entendi. E é reincidente, né? É reincidente, é a segunda vez que ele se envolve nesse tipo de ocorrência. Vale ressaltar que a primeira, ele acabou agredindo verbalmente algumas mulheres em um trailer aqui na capital. E agora ele está de volta, né? Está de volta às telinhas. Desta feita, desceu o sarrafo na própria sogra. Deu umas lapadas na sogra e quase, quase que ele cometeu aí um feminicídio. Polícia agiu rápido, as leis não são mais tão brandas como outrora, antigamente. Acaba fazia acontecer, não dava em nada com essa lei do feminicídio, o negócio acochou. E nós esperamos, né? Nós esperamos de fato que ele venha pagar por esse acesso, para que ele não cometa novamente, né? Porque a primeira xingou, a segunda bateu, só está faltando matar. Esse é o Rota, meu povo. Esse é o Rota. Aqui não é novela não, meu irmão. Eu estou sempre aqui convidando você a desembarcar da Disneylândia. Tamo junto, tamo junto. Porque aqui você acompanha a realidade da selva de pedra. Vem cá. Nájila Hernandes, uma das mais competentes jornalistas desse estado. Daqui a pouco, dentro de instantes, ela comanda o Dia de News 1ª edição. Bota o Marco Zap! 9, 9, 11, 21, 11, continua valendo a sua participação, Matheus. Bota o quê, meu filho? Bota uma puta bem! Matheus 12, 40, tamo junto. Na TV do Piauí. O Dia TV, canal 23.1, rede de TV Piauí, Brasil. O Dia! Sistema de Comunicação, 68 anos liderando o Condo Assunto da Credibilidade. Olha, eu tenho falado isso aqui todo dia. O Suzy, o Suzy tem maltratado gente, viu? Inclusive, pessoas que tiveram a sua situação de saúde agravada, porque esperaram nas intermináveis pilas do Suzy durante muito tempo e não conseguiram ser atendidas. Foi exatamente com o objetivo de amenizar essa situação que a Viva Média se tornou líder. Líder, líder quando o assunto é qualidade de vida, quando o assunto é a sua saúde. Viva Média está arrebentando. Fica na rua Pires de Castro, olha, pega um papel ou uma caneta. Você que está precisando fazer exames e consultas. Deixa na tela, está de show? Pega o papel e a caneta que você vai ligar agora para esse número 3029-2141. Exames a partir de R$70,00. Consultas a partir de R$70,00. Na Viva Média, você tem até 90% de desconto quando o assunto é consultas e exames. E você pode solicitar hoje mesmo a sua carteirinha Viva Média. Você não vai pagar nada, não tem anuidade, não tem taxa de adesão. É uma carteirinha desenrolada, mão na roda, exatamente. Anota o WhatsApp aqui, 88520840. Você está precisando fazer 5 exames? Você está precisando de uma consulta? Você vai ligar para os amigos da Viva Média. Primeiro que você vai estar se livrando do Suzy. Isso já é uma grande vantagem. Segundo, que você vai ter acesso às mais modernas clínicas da nossa capital com até 90% de desconto. Exames e consultas Viva Média. Essa empresa vem arrebentando, vem realmente, vem imprimindo uma nova sistemática, um novo perfil quando o assunto é a sua saúde. 1, 2, 3, Play da Tachou e a Viva Média. A Viva Média que proporciona mais saúde, mais qualidade de vida. Play Tachou, mostra para o povo. Sua saúde tem pressa, então não perca tempo em filas de espera para conseguir atendimento. Procure a Viva Média. Encaminhamento de consultas e exames nas melhores clínicas particulares de Terezina e com um precinho especial. É tudo simples e muito rápido. Basta ligar ou mandar um WhatsApp para esse número, 8852-0844 e pronto. Venha para a Viva Média. A gente fica aqui na Pires de Castro, a um quarteirão da Frey Serafim. Deixa na tela, Tachou. Deixa na tela que eu vou dar um tempo para o nosso telespectador anotar este número. Esses dois números aí da Viva Média, 8029-2141 ou 8852-0844. Estou falando Viva, eu falei Viva Média. Viva Média é mais saúde, é mais qualidade de vida. O atendimento lá da Viva Média é humanizado. É humanizado. Pensado exatamente no seu bem-estar. Eu falei Viva Média. Bota o marco o zap. Bota o marco o zap. 9991-2141. Segundona, né? Segundona, segundona. Já batemos o centro, iniciamos os trabalhos. E até as 12h40 eu conto que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Irmão, está pegando a pratada aí? Tira uma foto, manda para a gente que dentro de instantes quero você aqui na caixa preta do Rota. Está pegando a pratada? Tira a foto da pratada, manda para a gente. Se preferir, claro, você pode. Manda um vídeo. Fica à vontade. A casa é sua. A sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação são bem-vindos dentro do Rota. Olha, vou para o intervalo. Eu vou para o intervalo. Dentro de instantes, amigos lamentam a morte do policial da Rony. Nós vamos para o intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o mais topzera do horário do almoço. Um programa que não esconde nada de você. Espalha para todo mundo. A onda agora é Rota. A onda agora é Rota. Vamos para o intervalo. Segura. Tchau. Bom dia. Tchau.